Esse é o Palácio Piratini. É uma visita ali à catedral O Palácio Piratini é a atual sede do Poder Executivo e a residência do Governador do Estado. Logo na entrada, na fachada se encontram duas estátuas lindíssimas que representam a agricultura e a indústria. Você se impressiona pelo tamanho, pela robustez. Uma suntuosa escadaria de mármore francês dá acesso ao gabinete do Governador. Esse seria o vestíbulo principal. Você encontra o busto de Getúlio Vargas e o laçador, duas obras do escultor Antônio Caringe. É sensacional este lugar. E subir essas escadarias é você se imaginar no tempo e ao mesmo no tempo atual. Esse Ford 1920 é um Ford bigode. Ele foi dado a Borges de Medeiros. Uma curiosidade. Não havia ninguém que sabia dirigir o Ford. Apenas um preso italiano que era liberado da prisão e trabalhava como motorista. Só que depois do serviço voltava para a prisão. O carro oficial do Governador utilizado na década de 20. Estado impecável. Olha que beleza esse carro. Impecável. Lindo, 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 lindo. O lugar aqui é fantástico, gente. Fantástico. Nós estamos dentro do Palácio Piratini. Aqui. Olha só. 001, Governador de Estado. 001, Governador de Estado. Muito show. Olha aqui. Bem conservado, cara. Olha o tamanho desta mesa aqui. Gente do céu. Olha que luz linda. Palácio Piratini. Olha lá. Gente, é muito lindo. Olha os lustres aqui. Lindo, né? Olha a vista que o governador tem aqui Ali o Palácio Farroupilha, Assembleia Legislativa Praça da Matriz Do lado tem a Catedral Lá adiante o Teatro São Pedro Muito bonito Olha só, vamos ver quem é esse aqui Não tem placa Tem uma placa ali Dom Pedro de Bragança Aqui a parte externa Toda sendo restaurada Olha que interessante E lá adiante se viu o gigantinho Lá adiante Mas olha Esse interior aqui É muito bonito Olha os lustres Muito bonito esse painel Olha que coisa linda Esse aqui eu traçava Todas as obras do Alto Bocatelo Ali a Praça da Matriz Aqui a Catedral Olha lá Catedral de Porto Alegre E aqui A Praça da Matriz E aí A Catedral de Porto Alegre E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá embaixo, Palácio Piratini, olha direitinho, olha, Palácio Piratini, ali está a Catedral. Muito bonito, olha, e viste aí, olha aqui, os pulmões ficam lado a outro lado, isso daqui é o seu banheiro. Olha aqui, os pulmões ficam lado a outro lado, isso daqui é o seu banheiro. Obrigado. 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 Obrigado.